Imaginem uma rua, tá? E eu tô vendo de cima, né? E eu tenho alguns endereços. Cada prédio desses vai ter um número. Quando a gente tá fazendo um programa sem ponteiros, tá? A gente não tá preocupado com o número da casa. A gente só tá dizendo, vamos chamar, vamos dizer que existe uma padaria. E eu posso dizer, vai lá na padaria, busca pão, vai lá na padaria, pagar não sei o que, né? A gente se refere à padaria, não pela rua tal número 115. A gente fala padaria, certo? O que facilita um monte, né? Facilita muito, porque a gente... É o que eu tô falando quando a gente diz int A, né? Declarar uma variável int A. E daí, em algum lugar de memória, eu tenho um espaço do tamanho do int, onde eu vou chamar aquilo de variável A. E eu não preciso saber onde está, eu só digo, vai lá e faz A igual a 6. Então, vai lá e escreve o número 6 naquele espaço de memória. Onde fica, não me interessa, né? O computador decide, certo? Vamos pra uma memória agora, vamos fazer uma coisa um pouco mais próxima do que é o computador. Digamos que eu tenho um computador de 4 bits, tá? Então, ele tem capacidade de representar números de 0 a 15, né? E eu tenho daí 16 espaços de memória. Cada um desses espaços é um endereço de memória. Usei notação hexadecimal aí. Cada quadradinho desses é um endereço de memória de um computador muito limitado, que tem 16 endereços, né? Aí, eu declaro uma variável A. O meu computador vai escolher um lugar desses pra colocar a variável A. E vai separar o espaço do tamanho da variável A, tá? Digamos que a variável A é uma variável que ocupa um espaço desses. É uma variável também de 4 bits. Então, é uma variável que pode ter um número de 0 a 15, por exemplo, sem sinal. Ou, como a gente viu, né? De 0 a 7 positivo, ou menos 8 a menos 1 negativo, né? Seria o comprimento de 2 com 4 bits. E daí, ele vai escolher um lugar e vamos dizer que aquilo lá é a variável A. Digamos que não é esse endereço aqui, tá? Então, digamos que aqui eu tenho a variável A. Então, quando eu digo A igual a 1, eu estou dizendo para o computador, vai lá no endereço de A. Como eu sei qual é o endereço de A, eu vou ter uma tabela daí, tá? Endereço de A vai ser... Vou botar uma seta para não parecer que eu estou atribuindo o valor, né? Vai ser o 9, tá? Então, esse é o endereço de A. Então, eu já sei agora que o A fica aqui, né? E quando eu digo A igual a 1, ele vai olhar essa tabela que está aqui em cima. Eu tenho uma tabela aqui em cima, né? Onde é que fica A na tabela? E ele vai lá no lugar de A e vai colocar o valor 1. Ele está fazendo isso sem a gente saber. A gente não está falando de ponteiros ainda. Toda variável vai ter um lugar na memória que ela ocupa. Ela tem o endereço, certo? Então, A, B, C, toda variável que eu declaro, ela tem o endereço, só que eu não estou usando o número dela. Eu estou dizendo, ó, padaria. Eu não estou me preocupando com o endereço dela, tá? Então, para alguns usos, isso aqui basta. Só que, às vezes, vocês vão querer fazer coisas que vocês vão querer de forma programática, vamos dizer assim, escrever um programa que vá visitar várias variáveis seguindo uma lógica. Por exemplo, se eu quero que... Se eu não quero atribuir só esse endereço de memória ao valor 1, mas se eu quiser todos esses endereços aqui, digamos que eu quero botar assim, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Nesses endereços de memória aqui, usando um laço. Não adianta mesmo que eu tenha aqui no endereço 9 eu tenha a variável A, no endereço 10 eu tenha a variável, que é o endereço A hexadecimal aqui, né? Digamos que eu tenha o endereço de B numa tabela, que vai ser o endereço A em hexadecimal. Ah, então já tenho dois valores ali na tabela, tá? Então eu posso dizer que B é igual a 2, né? Aí ele vai escrever dois ali, né? Que nem tá ali. E eu teria que declarar uma variável pra cada um desses espaços, teria cinco variáveis e teria que escrever uma linha de código pra cada um desses. Eu não tenho como fazer um laço, certo? Eu não tenho como fazer um laço for e colocar 1, 2, 3, 4, 5. E se eu tivesse que botar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 1 milhão, né? Não é o caso aqui, porque aqui eu nem tenho tanta memória, mas no computador normal a gente tem gigabytes, né? Como a gente vai fazer daí? A gente tem que ter uma forma de acessar essas memórias ali, né? Claro que uma forma simples seria usando Array, mas muitas vezes a gente vai querer ir além do Array, poder acessar o byte de memória ali, certo? O byte específico de memória. Como é que a gente faz isso? Bom, pra gente saber o endereço onde tá uma variável na memória, a gente usa justamente essa anotação aqui, esse comercial. Ele vai dizer qual é o endereço dessa variável. O que é o endereço? É a posição, é esse 9 aqui, tá vendo? Então, se eu pego o endereço de A, digamos que eu tô pedindo o endereço de A, esse endereço de A vai ser essa posição onde fica a A na memória. Então, a gente tem o endereço de A, esse 9 aí é o endereço de A. Esse endereço, ele é um número, certo? Se esse endereço de A é um número, ele é um número, ele é um valor, né? O que quer dizer que quando eu digo que é um número, ele é um valor, é um valor que eu posso incrementar, decrementar. Se eu tenho um carteiro, eu posso dizer, olha, começa no número 113 e vai até o número 111. O que eu tô fazendo? Tô criando um intervalo ali, eu tô pegando os números das casas e dizendo, olha, vai incrementar de 103 até 111 e daí para, né? Eu tô criando uma regrinha em cima de um número, é um número que eu posso fazer fórmulas com ele, certo? Esse número que é esse endereço aqui, esse 9, ele é um número. Assim como o 1, que é o valor de A, é um número, esse endereço, esse 9, pode ser útil eu criar uma variável para ele também. Porque daí eu posso fazer coisas, laços e etc. Eu posso manipular esse endereço e colocar, incrementar ele. Por exemplo, se eu quero botar aqui nesse endereço de A, eu quero colocar o número 1, o endereço de B, colocar o número 2, o endereço de C, sei lá, né? Colocar o número 13 e assim por diante. Eu posso fazer um laço que eu vou incrementando o endereço, deixo o endereço numa variável. Como é que eu coloco o endereço numa variável? Eu preciso de uma variável, um tipo de variável que guarda endereço. Então, assim como A é um inteiro e B é um inteiro, eu posso ter uma variável X ou P, vamos pôr P de ponteiro, tá? Essa variável P é que nem A, é uma outra variável, tá? Beleza, não mudou nada até aqui. A única diferença é que eu vou dizer que essa variável P vai ser um endereço de memória. Então, aqui dentro eu vou gravar um número, aqui eu vou ter o P, né? Eu também vou ter na tabela isso. Então, na minha tabela, eu vou estar lá aqui, eu vou ter o endereço de P, vai ser 1, porque ele também ocupou um espaço de memória, então ele também tem um endereço. É que nem A, até aqui é que nem A, não se confundam, não precisa complicar nada, tá, gente? Esquece por um momento que é ponteiro. Então, tem A, tem B e tem P, beleza? A diferença é que esse P, eu não quero que seja uma variável para fazer um inteiro, um ponto flutuante ou não sei o quê. Ele vai ser uma variável que vai gravar um endereço. Então, nesse P, eu posso dizer P igual a 9, por exemplo. E daí eu vou lá, então, o que eu estou dizendo é, para escrever aqui no lugar de P, eu vou colocar um valor 9, que nem eu fiz com A. E se eu não quero colocar um valor fixo, se eu quisesse colocar aqui o endereço de A, porque 9 é o endereço de A, certo? É por isso que eu estou, porque eu quero que P seja o endereço. Então, eu vou colocar aqui, no lugar de P, na variável P, eu vou colocar onde fica A. Por que eu faria isso? Porque aqui, por exemplo, eu tenho a padaria, né? E eu posso dizer para o carteiro, eu sou o chefe dos carteiros, eu vou dizer, olha só, tu começa a entregar as cartas no banco e vai até a padaria e ali tu para. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que saber o endereço do banco, eu vou lá e daí eu vou incrementando o endereço até chegar na padaria, daí eu paro. Eu vou ter que gravar na memória onde é que é o endereço do banco, né? Eu tenho que saber onde é que é o banco. Digamos que eu vou dizer assim, então, tu entrega esses boletos aqui para todos os endereços com final 5, começando no banco até a padaria, por exemplo, né? Então, tu tem que saber o endereço, mas tu tem que transformar banco em um endereço, incrementando ele até chegar em padaria e ver qual é o final, se é 5, né? Então, regrinhas assim, a gente vai conseguir fazer tendo uma variável em memória que seja um endereço. Essa variável é o P, é o ponteiro. Ele também tem um endereço próprio. O P, olha só, ele também tem um endereço, né? Como o A. O conteúdo de P é 9, porque eu coloquei nele o endereço de A. Mas a posição onde P se encontra, ele também ocupa um espaço de memória, ele mesmo, né? Apesar de ser o endereço, do valor de P ser o endereço, esse valor está em algum lugar da memória. Esse lugar é o endereço de P, que está aqui, né? É o endereço de P. Então, P tem o endereço, A tem o endereço, e P tem o valor, e A tem o valor. E o valor de P, acontece que se P é um ponteiro, o valor de P é o endereço de alguma outra coisa. Não é só um número. É só, é a única diferença entre A e P, é que o valor de A é um número, o valor de P vai ser um endereço. Mas ambos ocupam espaço de memória, e ambos têm endereços. Toda variável, né, vai ter endereço.